Boa noite meu bem, durma bastante para você crescer, agora eu vou desligar a luz tá? Não mãe, apaga não, eu tô com medo, e se aparecer um fantasma? Marina, a luz estando acesa só vai causar uma coisa, uma conta de luz bem cara, esse dinheiro podia ser gasto naquele tanto de coisa de massinha de modelar que você tanto queria, além do mais, você é uma menina forte, corajosa, não precisa ter medo de fantasma, se ele aparecer, você pula em cima dele e fala, fantasma, fantasma, suma daqui. Mãe, você é engraçada, então quer dizer que se eu deixar a luz apagada, eu vou ganhar um kit de massinha para fazer hambúrguer? Sim minha filha, se a conta não ficar cara, vai sim. Então temos que falar com a Luna, com o Juca e com o vovô Chico também. Ah, e o que eles andam fazendo que deixa a conta de luz tão cara? A Luna fica no banheiro por horas, lava o cabelo um monte de vezes, usa secador. É verdade, a Luna bem que poderia moderar, desligar o chuveiro enquanto se ensaboa ou quando passa shampoo e condicionador, evitaria desperdício de água e energia. O Juca também bem que poderia parar de deixar a porta da geladeira aberta por horas, ele abre e esquece do mundo. Se todos colaborarem, podemos ver o quanto vamos economizar e dividir a economia em presentes para todos. Tipo um desafio? Além das minhas massinhas, o Juca mesmo está precisando de fones de ouvidos novos. Eu quebrei o dele ontem. E temos que falar com o vovô também. É, seu Manduka tem que parar de dormir com a televisão ligada. E você mãe, o que vai fazer, hein? Parar de colocar alimento quente na geladeira, não ligar aquele monte de coisa na extensão, né? Hum, agora sobrou pra mim. É, se bem que eu estou precisando de uma bolsa nova mesmo. É, se bem que eu estou precisando de uma bolsa nova.